Conversa com o meu povo O método de Deus Jesus nasceu em Belém Palavra do profeta Miquéias no capítulo 5, versículos 1 a 14 Tu Belém de Éfrata, pequenina entre as aldeias de Judá De ti é que sairá para mim aquele que há de ser o governante de Israel Sua origem é antiga, de épocas remotas Por isso Deus os abandonará até o momento em que der a luz aquela que deve dar a luz Então o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel Ele se levantará para apacentar com a força do Senhor Com o esplendor do nome do Senhor seu Deus E estarão bem seguros Porque agora ele é grande até os limites do país E ele próprio será a paz Quem já foi a Belém de Judá Ou a outros lugares na Terra Santa Como Nazaré, onde viveu Jesus Jesus sabe que aqueles lugares eram muito pequenos Desconhecidos pelo mundo também de sua época E Deus quis fazer-se carne naquela terra No correr dos séculos Depois de tantas histórias e enfeites Não é fácil imaginar hoje a pequenez daqueles lugares Um nada Um nada escolhido por Deus Naquele momento Existia apenas uma criança numa gruta Nada mais impotente do que isso Como era impotente Alguns anos mais tarde Quando se apresentou João Batista Último dos profetas Um homem vestido em farrapos e cinto de corda Que alguns anos Veio para anunciar a presença Do Messias misericordioso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Muitos séculos antes Era um nada Um pastor das estepes da Ásia Chamado Abraão De onde tudo começou Ninguém teria apostado Que a história mudaria desse modo Mas Deus sabia Seu método É diferente Corramos depressa Para estes dias Hoje Já estamos começando um ano novo A incerteza avança em todas as partes Começando em nossa terra Pela violência que se espalha Alcançando nosso país em crise A corrupção que envergonha a todos nós Para depois chegar a este mundo ferido e machucado Onde se pergunta a respeito dos melhores modos Para reagir a ataques Migração forçada Uma verdadeira guerra mundial em pedaços Da qual fala o Papa Francisco E ao mesmo tempo Uma humanidade sedenta de paz E de misericórdia Parece que não vale a pena olhar Para uma criança Mas foi assim que Deus começou a mudar o mundo O Papa nos leva a olhar para a impotência do presépio A aparente fraqueza do Evangelho A pequenez onipotente do altar da Eucaristia Deus se esvaziou E neste aparente sinal de fraqueza Que é Cristo O rosto da misericórdia Está a onipotência de Deus Deus muda tudo Quando o seu filho se faz homem E quer mudar o mundo Com as pessoas que ele aos poucos Assume junto de si Pela história humana Querido irmão Querida irmã Este é o método de Deus Capaz de mudar o mundo Passando pela única estrada possível O coração humano Qualquer conquista de espaços De poder Ou influência Se revela estéreo Deus quer tocar com a sua misericórdia O coração das pessoas O nosso coração Nada mais E nós queremos viver Este tempo do Natal e da Epifania Epifania que celebramos neste final de semana Neste ano que é especial Um ano santo da misericórdia Que é um jubileu As trombetas da igreja Saem pelas ruas Proclamando que é tempo de perdão E reconciliação E que é tempo de obras de misericórdia Talvez Demasiado tempo Nos tenhamos esquecido De apontar E viver o caminho Da misericórdia Por um lado A tentação de pretender Sempre e só a justiça Fez esquecer Que esta É apenas o primeiro passo Necessário E indispensável Mas a igreja Precisa ir mais além Afim de alcançar uma meta Mais alta E significativa Por outro lado É triste ver como a experiência do perdão Na nossa cultura Vai rareando cada vez mais Em certos momentos Até a própria palavra Parece desaparecer Todavia Sem o testemunho do perdão Resta apenas uma vida Infecunda E estéreo Como se se vivesse Num deserto desolador Chegou de novo para a igreja O tempo De assumir o anúncio Jubiloso E jubilar do perdão É o tempo do regresso Ao essencial Para cuidar das fraquezas E dificuldades Dos nossos irmãos O perdão É uma força Que ressuscita Para a nova vida E infunde a coragem Para olhar o futuro Com esperança Pedir perdão Oferecer perdão Oferecer perdão Dar o perdão Este é o método de Deus A palavra de Deus Nos envolve No mistério celebrado No mistério celebrado E no turbilhão Permite ontem E hoje Passar da escuridão Para a luz E da tristeza Para a alegria O profeta Ele Ele E só ele Pode dar vida A uma sociedade Em que reina a justiça A paz A paz E alegria E que dá a todos A coragem Para viver Este é o método De Deus O apóstolo São Paulo Na carta a Tito Explicando o sentido Da vinda de Jesus Entre nós Traz palavras Cheias de esperança A graça de Deus Se manifestou Trazendo salvação Para todos os homens O salvador Que nos foi dado Não é só uma criança Nascida Numa manjedoura Mas Ele é o sorriso Misericordioso De Deus Para todos Porque ele não perde A esperança Em nenhum ser humano Ele veio Para nos ensinar O caminho do bem A abandonar A impiedade As paixões mundanas E a viver Neste mundo Com equilíbrio Justiça E piedade Ele se entregou Por nós Diz o apóstolo São Paulo Falando-nos do Pai Chamando-nos amigos Morrendo na cruz Por nós Para nos libertar De todo tipo De escravidão E reconduzir ao Pai A humanidade reconciliada Este É o método De Deus E a boa nova Nos é proclamada No evangelho Presto minha homenagem A tantas crianças Que nessas festas De final e passagem Do ano Tendo crescido Na compreensão Das escrituras Já acolheram Já acolheram com fé O anúncio Do nascimento De Jesus Da festa Da mãe De Deus Da visita Dos reis magos E o evangelho Que nos põe Os pastores Como aqueles Que experimentaram Primeiro a presença De Jesus Nos conduz A acompanhar Esta notícia Evangelizadora Que esses pastores Receberam E foram Primeiras testemunhas Do acontecimento Da salvação Acompanhando-os E participando De sua alegria Nós sabemos Que eles correram Até a gruta De Belém Para depois Anunciar aos outros O acontecido O que encontraram? A alegria Anunciada A pobreza Da aventura Humana De Jesus Um recém-nascido Envolvido Em faixas E deitado Numa manjedoura Poucos pastores Representantes De gente Pobre e humilde Reconhece O Messias Este é o sinal Divino Extraordinário Do início De um tempo novo Este É o método De Deus Quando aqueles Pastores De Belém Receberam O anúncio Dos anjos Eles pronunciaram Palavras Que se tornaram Um convite Vamos a Belém Para ver O que aconteceu Segundo o Senhor Nos comunicou Um outro lugar Belém Belém do Pará E não Belém De Judá Também em torno De uma manjedoura Forte do Presépio Depois chamado Também forte Do castelo Tornou-se Tornou-se espaço Busquemos 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 a Belém De nossa Primeira Comunhão Das festas Religiosas Belém Do ícone Desta cidade Que se chama Sírio de Nazaré Belém Belém do povo Dos mulheres Que clamam Que clamam Pela vinda De Jesus Acolhamos No início Deste ano O método De Deus agir O jeito De Jesus Pequeno E menino Presépio Bíblia Altar Estas são As nossas Armas 400 anos De fundação De uma cidade Nascida No Presépio O dever De oferecer A Belém Um jeito Diferente De viver É agora Assumido Por nós Com a graça Especial Do Natal E da Epifania Começamos Agora o ano Do quarto Centenário Da Casa do Pão Estamos Para concluir O ano Eucarístico Com o qual Nossa Arquidiocese Se preparou Para o Congresso Eucarístico Que se aproxima De fato O ponto alto Dos 400 anos Será Transformar Belém Casa do Pão Na capital Eucarística Do Brasil Durante o 17º Congresso Eucarístico Nacional De 15 a 21 De agosto De 2016 Eucaristia E misericórdia São as duas Grandes Riquezas A serem Oferecidas Neste ano Que começa Temos a certeza De que Estas são As duas Armas Este é o método De Deus Para mudar O mundo Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Começamos Uma nova etapa Na vida De nossa Igreja De Belém Viveremos Este ano Em torno De dois pilares Muito importantes Misericórdia Vivendo O ano Do jubileu Da misericórdia Queremos viver Este tempo especial Da misericórdia De Deus Podemos fazê-lo De forma Ao mesmo tempo Simples E exigente Quando alguém Me pergunta Como viver O jubileu Da misericórdia Nós temos Alguns lugares Na arquidiocese Que são chamados Lugares De peregrinação A catedral da Sé E a Basílica De Nazaré São esses dois lugares Mais importantes E de referência A serem visitados Durante este período A proposta É que cada pessoa Se dirija A catedral Ou a Basílica De Nazaré No dia que quiser Quantas vezes quiser Tendo-se confessado É claro que você Não precisa se confessar Cada vez que passar Pela porta santa Não Você se confessa Regularmente Então cada vez Que você For a uma dessas Duas igrejas Determinadas Você pode receber A indulgência Do ano santo Da misericórdia Para receber A indulgência Você tem que se confessar Participar da santa missa E comungar Rezar nas intenções Do Papa Assumir o desejo De praticar As obras de misericórdia Algum ato De caridade De serviço Com o próximo Pode ser Começar a perdoar Dentro da sua própria casa Que bom Se as pessoas Assumissem Como propósito De misericórdia Uma vida Mais reconciliada Mais próxima Mais carregada De perdão E sem julgamentos Na própria família Penso que esta realidade Já seria um caminho Fabuloso E importantíssimo Para nós Praticarmos As obras de misericórdia Durante este ano Do jubileu A igreja Pede que nós Façamos uma Peregrinação Sair de nossa casa Ir a um desses Dois lugares Estabelecidos Tem outra forma De celebrar O jubileu E receber a indulgência Os enfermos O Papa Francisco Determinou Que cada casa Ou cada leito De enfermo É sempre um lugar Uma porta De misericórdia É uma porta Espiritual De misericórdia A enfermidade E a vida Dos idosos Que não podem Sair de casa Há um outro lugar Nossa pastoral Carcerária Atendendo a proposta Do Papa Francisco Organizará Durante este ano Que agora começa Muitas atividades Para a celebração Do jubileu Da misericórdia Nas prisões O Papa Diz que Cada cela De prisão Pode ser A porta Da misericórdia Que sensibilidade Que sensibilidade Que imaginação Bonita Conduzida pelo Espírito Santo Teve o Papa Francisco Ao nos oferecer Estas ideias Estes caminhos Há um outro lugar Há um outro lugar Que nós determinamos Também Em nossa Arquidiocese As pessoas Que visitarem Durante o ano A Fazenda da Esperança Tendo-se confessado E lá na Capela da Fazenda Rezarem O credo O Pai Nosso A Ave Maria E o Glória Nas intenções Do Papa Fazendo a visita Que já é uma obra De misericórdia Também podem Adquirir A indulgência Própria Do ano Santo Da misericórdia Do jubileu Da misericórdia Mas existe Uma outra coisa A ser vivida Durante este ano Da misericórdia Eu busco a indulgência Eu busco o perdão De Deus Mas Eu quero Espalhar misericórdia A proposta É que nós Vivamos Intensamente Este exercício Do perdão Comece Em sua casa Dê um jeito De fazer uma revisão Nos eventuais Sentimentos Pesados Negativos Que você Guarde em relação As pessoas Especialmente De sua família Comece a fazer Essa revisão Para transformar O seu coração Com a graça Deste ano Jubilar Da misericórdia E depois Vá se espalhando O perdão No local de trabalho Na vizinhança Nas pastorais Nos grupos Nos movimentos Nas realidades De igreja E nas realidades Da sociedade Levar O perdão De Deus A misericórdia De Deus A todos Os recantos E é claro Nós também Fazemos a proposta Como já explicamos Anteriormente Da prática Das obras De misericórdia Neste mês De janeiro As paróquias Estão fazendo A proposta De que Duas obras De misericórdia Sejam postas Em prática Dar De comer A quem Tem fome Dar De beber A quem Tem sede Essas duas Realidades São propostas Em nossa Arquidiocese Para este Mês de janeiro Que começou Ontem Nós queremos Viver bem E com intensidade Essa realidade O outro pilar Para a vivência Deste ano Que começou Ontem É o pilar Da eucaristia Significa O que? O ano Eucarístico Que se concluirá No dia 12 De janeiro Durante um ano Nós tivemos Muitas atividades Na arquidiocese As semanas Eucarísticas Missionárias Em todas as paróquias As atividades Nas regiões Pastorais A formação Das pessoas E depois Tantas coisas Que estão programadas Até as vésperas Do Congresso Eucarístico Nacional A nossa participação No Congresso Eucarístico As nossas missas Nas paróquias Muito bem Vividas As celebrações De padroeiros E padroeiras Nas paróquias Todas elas feitas Nesse sentido Bonito De intensificar A participação Na Eucaristia Tudo isso Poderá levar Nos a experimentar Este outro pilar Eucaristia Ao lado Da misericórdia São esses dois pontos De referência Da nossa igreja Para este ano De 2016 Eu peço a todos Que se envolvam E que participem Desta forma Quero lembrar a todos Que neste final de semana Hoje, amanhã Nós celebramos A festa da Epifania A festa da manifestação Do Senhor Com a visita Dos reis magos Aproveito Para mandar um abraço Para os que Serão ordenados Neste sábado Eu ordeno Dois sacerdotes Dimas e Alisson E ordeno Max e Elisafan Dois diáconos Da comunidade Obra de Maria E são encardinados Em nossa Arquidiocese de Belém Rezem por eles E participemos Todos neste final De semana Da celebração Da Santa Missa Em nossas paróquias Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Da profunda de Deus Amém 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 Amém